Oi, tudo? E aí, tudo ripa? Beleza! Covid indo embora, alegria chegando, Natal tá aí. Então, olha só, não vou ensinar hoje a fazer nenhuma peça de artesanato com tecido, tá? Porque a gente já tem um monte de produtos, não é? Então precisamos colocar esses produtos em sacolinhas. Então, eu fiz e vou continuar fazendo, não vou comprar mais sacola pra dar para os meus clientes. Vou fazer de TNT, tecido, não tecido. Isso aí, gente. Fiz esse vídeo pra você que quer fazer um trabalho bonito na hora de entregar a mercadoria pra sua cliente. Então, nós vamos aprender algumas bolsas e sacolinhas, saquinhos pra você que trabalha com produtos grandes ou com produtos pequenininhos, tanto faz. Então, você vai aprender aqui a fazer esse monte de sacola pra poder prestigiar a sua ou o seu cliente. Quer aprender, não quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e saber tudo o que eu posto. Ó, eu estou fazendo esses produtos na máquina, mas você pode fazer na cola quente. Isso mesmo, até mesmo na cola de silicone. Só na cola de silicone demora pra secar. Então, tenta na cola quente. Todo o processo que eu fizer, você faz na cola quente que também vai dar certo. Você vai ter, ó, lindas sacolas. Tá ok? Então, vem aprender, vem, 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 vem. Bom dia, tá ganhando dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A Daniela Tóvila vai se apresentando pra mais um Passa a Passa. Nós vamos fazer bolsinhas de TNT, tá? Então, olha só. Você pode fazer essa parte aqui reta, tá? Ou você pode fazer aquele abauladinho. Como é que você faz? Pega o papel, tá? Se você quiser, tá? Essa aqui, vou fazer no tamanho de uma folha 4. Tá? Quem quiser menor pode fazer, quem quiser maior é só acrescentar mais papéis aqui e dobrar. Tá? Você vai dobrar o papel no meio. Você quer assim, tudo bem. Se você quiser assim, ó, também tudo bem. Tá? Mas larga aqui, tá? Aí vai do tamanho que você quer. Você vai dividir ela ao meio. Ó, muito simples, gente. Vai chegar aqui com a tesoura. Ó, vou fazer com essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz em pé, o papel, não foi? Ó, essa aqui eu vou fazer o papel deitado. Aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, na beirada. Ó, a folha aberta. E você vai fazer, ó, um... Se você quiser, você pode até fazer um desenho aqui, pra você não se perder, ó. Você vai começar aqui, ó. Você vai começar aqui e vai dar uma puxada assim, ó. Só isso, ó. Ó. E seguir aqui, ó. Que vai ficar daquele jeitinho ali a bolsa, ó. Ó. Tá vendo? Pronto. Aí. A bolsa ficou com aquele desenho. Aí daqui pra baixo, é só você aumentar. Você quer aumentar pra cá ou aumentar pra cá? É só aumentar as folhas, dobrar no meio e fazer o corte. Tá certo? Agora, esse pedacinho aqui do meio, pra gente segurar. Ó. Esse aqui, ó, serve pra qualquer tamanho de bolsa que eu fiz, ó. Aqui, ó. Você marcou o meio, não marcou? Marcou o meio aqui também. Quer marcar ali, ó? Ó. É só você chegar aqui, ó. E marcar aqui, ó. Serve pra qualquer comprimento de bolsa. Tá? Como é que faz aquilo ali, ó. Pega o papel que você quer. Tá? A largura aqui que você quer. Simplesmente fazer de molde. Dobra no meio. Dobra no meio de novo. Querendo, você chega aqui, ó. E faz um arco aqui, ó. Ó, ó. Faz um arco aqui. De um lado só, gente. Não precisa fazer arco dos dois lados, ó. Aí, aqui, você vai medindo o tamanho que você quer pra entrar a sua mão. Ó. E corta. Hum. Aí, ó. Tá vendo? Não deu pra botar a mão? Então, abre mais um pouquinho. Certo? E aqui, você faz mais largo. Pra não ficar muito aqui em cima, ó. Tá? Você bota assim, ó. Por quê? Aqui vai comer aqui na costura aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar menor. Então, isso aqui vai descer um pouquinho, ó. Então, você faz aqui, ó. Com espaço maior. Tá certo? Tá? Porque se ficar assim, ó. Vai ficar muito cá em cima. Aí, não vai dar sustentação na bolsa. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Como é que a gente vai fazer isso no tecido, gente? Igual que a gente fez no papel. Tá? Precisa molde. O único molde que a gente precisa é esse pra segurar a bolsa. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Se vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quer comprar minha calculadora? Quer comprar meus moldes? Quer comprar meus produtos? Quer comprar os produtos da... Do Empódio das Artes Rita Assunção? Entre em contato aí embaixo, tá? No WhatsApp que vocês falam com a gente. A gente manda pra qualquer lugar os produtos do Empódio da Arte, tá? Que tô fazendo parceria com a Ivoneide. Ok? Ó, aqui o TNT que eu comprei. TNT aqui, gente. Esse aqui é o mais vagabundinho, porque ele é o mais fino, tá? Ele custou três e pouco metro. É infestado. A minha cor da minha logomarca principal é essa coral aqui. Tá? Então, vou fazer minhas bolsas aqui, ó. Na cor coral. Tá certo? Meus produtos também são grandes, então eu tenho que fazer bolsas grandes. Não posso fazer bolsas pequenas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Dobrando certinho aqui. Pra cortar aqui o tamanho. Tá? O tamanho que eu quero aqui. Segura aí. Pronto. Então, não cortei aqui aleatório. Essa aqui tá com 50 por 37. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Vou dobrar aqui no meio, ó. Aqui no meio certinho. Aqui, ó. Prender. Tá? Ó. No meio aqui. E vou fazer aquele abaulado que eu falei pra vocês. Ó. Se quiser, pega aqui a caneta ou lápis, ó. Aqui, ó. 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 Você vai fazer isso aqui, ó. Um. Tá vendo? E vamos cortar aqui. Porque dobrando assim, gente. O que sair do lado de lá, vai sair do lado de cá também. Tá? Ó. Vamos lá. Pronto. Viu? Se você puder fazer com que aqui fique fechado no naturalmente, tudo bem. Se não, você corta dois pedaços e emenda aqui embaixo, tá? Faz uma emenda aqui embaixo. Aí, a parte daqui, gente. Tá vendo, ó. Você já marcou o meio aqui, ó. Não dobrou o meio? Então, ó. Quando tiver que colocar a alça. Por isso que eu falo pra você. Tanto faz o tamanho que vai ficar esse aqui, ó. Não tem problema. Tá? O que me interessa é isso aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Bem, essa aqui, conforme eu mostrei pra vocês, ela é inteira. Tá vendo? Ó. Tá? E só fiz aqui a parte abaulada. Tá? O que que acontece? Essas bolsas, por serem muito grandes, então é bom você colocar um reforço aqui. Então, você pode fazer um reforço de duas maneiras. Ou você corta o outro tecido e coloca aqui. Tá? Ou você corta o maior. Chega aqui, dá uma dobra. Ó. Marquei aqui, ó. Sete centímetros. Vou colocar essa parte aqui pra dentro agora. Eu vou costurar. Quer dizer, aqui pra fora. Vou costurar aqui, ó. Tá? Aqui a mesma coisa. Aí, quando tiver costurado, que eu vou dobrar no meio e vou fazer esse abaulado. Por quê? Porque aí a alça aqui, ela vai ficar reforçada. Tá? Então, você pode optar. Ou bota uma faixa aqui. Tá? De uns oito centímetros, sete centímetros de largura. Ou você corta maior e faz a dobra. Tá? Pronto, gente. Ó. Fiz a bainha aqui, tá? E tudo isso pelo lado do avesso, tá? Vocês acham que TNT pra mim não tem avesso, não? Ó. Aqui. Marquei o meio aqui. Dobrei, ó. Direitinho. Vamos prender. Ó. E agora... Aqui, ó. Com as pontas abertas pra cá, a gente faz essa entradinha. Se você não quiser fazer entradinha, não precisa. Deixa reto mesmo. Tá? É só pra ficar um charmezinho aqui, ó. Ó. Pronto. Aí. Viu? Só pra fazer esse charme mesmo, pra ficar uma bolsa mais bonitinha. Aqui, ó. Ó. Aí ela fica assim, ó. Se você quiser isso aqui maior, é só você cortar maior. Tá bom? Eu cortei aqui de acordo com o tamanho aqui. Agora eu venho aqui, ó. Que já tá marcado aqui, ó. O meio aqui, ó. Nós não marcamos o meio aqui? Ó. Vou remarcar aqui o meio. Ó. Tá marcado o meio aqui? Vamos vir aqui, ó. E vamos fazer esse desenho aqui, ó. O meio tá marcado aqui. Vamos juntar esse meio com esse meio aqui, ó. E vamos desenhar aqui dentro. Ó. Deixa eu marcar aqui. Papel... Aqui. Ó. Meio com meio. Tá? E a gente desenha aqui agora, ó. Viu? Aqui em volta, gente. Pra não ficar... Assim, ó. A gente passa um ponto aqui de zigue-zague ou um ponto reto. Tá? Pra não ficar assim, aberto. Tá? Então, a gente passa um ponto de zigue-zague ou um pontinho reto. Vou passar um ponto de zigue-zague aqui em volta. Ó. Um pontinho de zigue-zague aqui, tudo em volta aqui. Aí, depois, eu vou vazar esse buraquinho aqui. Tá? Pronto, gente. Ó. Passei aqui, ó. O zigue-zague. Agora, vou alfinetar aqui, ó. Porque eu quero que o buraquinho de cima saia igual o buraquinho de baixo. Ó. Venho aqui, ó. Dobro... Deixa eu prender mais um pouquinho. Aqui em cima. Ó. Vou vir aqui, dobro. Passo um piquezinho aqui no meio, ó. Pra poder entrar a tesoura. E agora, eu recorto aqui, ó. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Me segue lá no Instagram, no meu grupo no Face. Ou no meu WhatsApp. Tem tudo aí embaixo, tá? Só rolar a barra aí, que vocês têm como entrar em contato comigo. Pronto, ó. Tá vendo? Se achar pequeno, você faz um pouquinho mais comprido. Tá bom, ó? Aqui, ó. Pra mim, a mão tá boa. Posso até abrir mais um pouquinho, se eu quiser. Mas, essa aqui vai ficar desse tamanho. Tá? Agora, eu vou passar um pontinho de zigue-zague aqui em volta. Ó. Vou abrir aqui. Ó. Vou passar aqui um pontinho de zigue-zague, que eu tenho que firmar essa costura aqui. E depois, eu vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui em volta. Se eu quiser, eu passo também, ó. Um zigue-zague, pra reforçar mais a costura. Se não quiser, não precisa. E a bolsinha vai tá pronta. Essa aqui, ó, é a mesma coisa. Você não quer fazer com a dobra, é só você chegar aqui, colocar, ó. E fazer. Tá certo? Então, vamos lá. Vou terminar essa aqui. Passei. Aqui, ó. Quando a gente passa o zigue-zague aqui, ela abre um pouco. Ela escancara, tá? Por isso que não é bom fazer muito grande. Senão, ela vai ficar uma boca muito grande. Fechei aqui do lado. Agora, é só desvirar, ó. E a sua bolsinha tá prontinha. Toda cheia de charme e de encanto. Olha. Aqui, ó. Aí. Tá vendo? Aí, você compra. Faz um adesivo com a sua marca. É o que eu fiz. Eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Compra aqueles raminhos de flores, né? E coloca aqui com o adesivo da sua marca. Pronto. Você já tem um lindo presente. Se quiser, bota uma fita. Tá? Faz um lacinho de fita e coloca aqui. Também pode. Tá bom? Ou até mesmo aquele rabo de rato, né? Que a gente faz aqueles... Negocinho tudo enroladinho, né? E bota aqui. Tá bom? Então. Essa aqui já tá feita. E essa aqui você faz do mesmo jeito que aquela ali. Gostaram, né? Muito fácil fazer uma sacola bonita, não é? Então, agora, gente. Vou ensinar vocês a fazer saquinho. Esse saquinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Que gracinha que fica esse saquinho, ó. Tá? Ó. Muito fofo o saquinho, não fica? Aí. Tá? Você pode usar, ó. Rabo de rato. Você pode usar barbante. Você pode usar sisal. Você pode usar vários materiais pra você fazer esse aqui. Eu tô usando esse aqui porque eu já tinha aqui. Tá? E essa bolsinha azul aqui não tem nada a ver com a minha marca, mas... Né? A gente pode improvisar, né? Aí, ó. Tá vendo? Esse saquinho aqui é muito fácil, gente. Mais fácil que tirar doce de criança. Ó. Aqui, gente, eu vou acertar. Botar todos eles do mesmo tamanho. Sem me preocupar com nada. Tá bom? Poderia fazer aqui, ó. Ó. Já tá cortado, ó. Aqui, ó. Posso fazer saquinho assim, ó. Vou fazer assim, ó. Tá vendo? Só vou acertar. Vou acertar aqui todos eles do mesmo tamanho. Ó. Só isso que eu vou fazer aqui. Só acertar. Ó. Pronto. Bem, então, ó. Tá cortado, né, meu retângulo? Passei aqui, ó. Uma linha de 1,5. Se você quiser passar a linha, você passa. Se não quiser, você faz no olhômetro mesmo, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou dobrar... Aqui, ó. E vou fixar aqui, ó. Porque o meu cadarço, ele tem que passar aqui por dentro. Mas antes dele passar aqui, eu preciso marcar o furo, tá? Vocês podem fazer isso aqui. E depois passar o cadarço. Ou já costurar com o cadarço aqui dentro. Tá? Mas vocês precisam fazer esse furo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Fiz a bainha, não fiz? Uma suposta bainha? Dobro, ó. Agora, aqui no meio. Aqui, ó. No meio. Eu vou dar um pique aqui, ó. Pronto. Já marquei o centro aqui, ó. Tá vendo? Aí, se eu quiser, eu vou lá na máquina e passo aqui uma costura. E depois venho com o cadarço, passo e depois puxo ele aqui e fixo as duas pontas aqui. Ou faço isso aqui, ó. Marco dois coelhos com uma cajadada só. Boto o cadarço aqui dentro. Ele aparecendo aqui, ó. No meio. Tá? E agora... Eu vou pra máquina e costuro com o cadarço já aqui dentro. Né? Naquela dobrinha que eu fiz. Tudo certinho, bonitinho. Ó. Aqui. Tá? Tem que sobrar, gente, um pedaço pra cada lado, tá bom? Ó. Aí. Vai sair o saquinho vapit-vupit. Pronto, gente. Ó, passei a costura. Agora, eu chego aqui e puxo aqui, ó. Até essas pontinhas chegarem mais ou menos, ó. Aqui, ó. Ó. Pontinha aqui. E essa pontinha do lado de cá também. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar, ó. O meu saquinho, ó. Aqui. Ó. Costura pra dentro. E vou vir aqui e fechar meu saquinho. Ó. Dando retrocesso aonde eu começo e aonde eu termino. Tá certo? Ó. Vou começar aqui, retrocesso, vou com o pezinho de máquina, termino aqui, retrocesso aqui em cima, pra prender bem o cadarço aqui. Tá? Então, vou fazer esse finalmente aqui e já mostro pra vocês como é que ficou meu saquinho. Pronto, turma, ó. Passei, fechei a costura. Se quiser passar o zigue-zague aqui pra reforçar, também pode. Vou cortar aqui, ó. Pra ter certeza que isso aqui não vai soltar, vou queimar, ó. Tá? Pronto. Ó. Queimadinho, direitinho. Agora, vamos desvirar nosso saquinho. E aí, ó. Voilá. Ó. Nosso saquinho tá pronto. Com um charme todo especial na cordinha, olha. Viu, gente? Aí. Beleza, né? Moleza. Mamão com açúcar, não foi? Ó. Aí. Nossa, os aviões hoje estão fazendo uma festa aqui. O povo resolveu tudo viajar, ó. Se quiser pode cortar mais aqui, ó. Que ficou bem grosso aqui, ó. Ó. Vou cortar aqui e queimar de novo. Pronto. Aí. Ó. Aí está nosso saquinho. Faz a mesma coisa. Bota um adesivozinho, tá? Pode botar aqui embaixo, pode botar aqui em cima. Ou uma fitinha com o seu adesivo. Tá bom? Então, são esses dois saquinhos. Ah, pode fazer também a bolsinha. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma bolsinha? Aqui, ó. Vamos aproveitar aqui. E fazer uma bolsa. Com alça. Aqui, ó. Vamos fazer a bolsinha com alça. Bolsinha com alça é mais fácil ainda, ó. Você vai optar. Vai fazer a bolsinha assim ou vai fazer a bolsinha assim, ó. Você escolhe o tamanho que você quer, tá? Porque os métodos são sempre os mesmos, ó. Vou fazer uma bolsinha com alça assim. Então, o que que eu vou fazer? Ó. Vou chegar aqui, ó. Vou fazer aqui uma barra aqui. Porque eu preciso que a alça tenha um reforço. Então, eu preciso fazer uma barra aqui. Pra quando eu dobrar aqui, ó. A alça da bolsa ficar aqui certinha. Tá? A alça, gente, você faz de TNT também. Vou fazer aqui no TNT. Uma alça. A alça você corta com seis centímetros e dobra no meio e passa uma costura. Tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui um outro tecido. Pra fazer ficar bacana aqui, ó. Vou fazer a alça aqui, ó. Nesse marrom que minhas cores são vermelho, marrom e laranja. Tá? Então, vou pegar aqui, ó. E vou fazer aqui uma alça. Ó. Quero com seis centímetros. Então, vou cortar aqui meu TNT com seis centímetros. Preciso de duas alças. Né? Ó. Seis centímetros que eu vou dobrar no meio. Né? E passar uma costura pra reforçar. Como a palavra já diz, é uma alça. Ó. Aqui. Cortei. Ó. Vou fazer o quê, ó? Vou dobrar aqui, ó. Minha alça vai ficar com três centímetros. Não preciso desdobrar, não. Tá? Vou passar aqui, ó. Um zigue-zague do lado de cá. Ou um ponto reto. Tanto faz. O que você quiser. E achar melhor. Depois eu vou pegar essa alça aqui, ó. Ela tem um metro aqui, ó. Vou cortar lá no meio. Vou fazer a alcinha. Tá? Ó. Deixa eu passar na máquina pra vocês entenderem melhor. Bem, então. Passei, né? Uma linha aqui, ó. De dois centímetros. Fiz a dobra pra dentro. Tá? Dobrei o saquinho aqui, ó. No meio. Tá dobrado. Passei uma linha aqui, gente. Porque eu preciso calcular a alça. E a alça não pode ficar torta. Né? Então, passei uma linha aqui, ó. De um centímetro. Eu vou costurar em cima dessa linha aqui. E daqui da linha. Até aqui, eu dei cinco centímetros. Tá? Como daqui até aqui, eu dei cinco centímetros. A minha alça, ela vai ficar, ó. Com vinte e cinco centímetros. Cada alcinha vai ter vinte e cinco centímetros. Que depois eu vou colocar aqui, ó. Ó. Daqui foi cinco. Vou colocar essa alça aqui primeiro. Aqui, ó. E depois eu coloco a outra. Tá? Aqui, ó. Vou pegar aqui e vou costurar ela aqui, ó. Sempre que você coloque a alça, coloque assim, gente. E vai abrindo assim, ó. Pra ela ficar certinha, tá? Ó. Aqui, ó. Ó. Tá? Reta. Virou. E você encaixa ela aqui, ó. Os cinco centímetros pra dentro. Não pra fora. Pra dentro. Ó. Aqui, ó. Marcou aqui. Vamos marcar daqui pra baixo, gente. Pra as duas alças ficarem certinhas, ó. Vamos marcar dois centímetros aqui, ó. Onde tem que pegar a ponta da alça. Pra ficar bem certinho, ó. Então, ó. A ponta da alça tem que pegar aqui e o lado aqui. Aqui é a mesma coisa. A ponta e o lado, ó. Então, aqui e aqui vão ficar com o mesmo tamanho. Tá certo? Então, vou costurar essa alça aqui e já mostro pra vocês como é que eu vou fazer a outra. Gente, eu posso também fechar aqui, tá? Ó. Fecho aqui e já faço essa matemática toda aqui, tá? Primeiro eu fecho aqui e depois eu calculo aqui os cinco centímetros a partir da costura. Não tem problema nenhum. Tá bom? Porque a alça aqui a gente bota ali e costura. Não tem problema nenhum. Quer ver, ó? Vou fazer aqui, ó. Pronto, gente. Ó, já fechei aqui do lado. Aí daqui da costura pra cá você bota o mesmo valor que daqui pra cá. Cinco centímetros pra cá e cinco centímetros pra cá. Isso é pra esse tamanho, gente. Se for uma bolsa mais larga, aí você tem que diminuir um pouco. Tá? Você pode fazer uma alça pequena do jeito dessa aqui. Ou pode fazer uma alça grande conforme essa tá aqui, ó. Ó. Tá? O tamanho da alça vai de acordo com vocês. Aqui, ó. Você pode fazer uma sacola assim com uma alça maior. Tá bom? Ou uma sacolinha assim, ó, com uma alça bem menor. Eu vou fazer essa pequenininha. Tá? Ó. Então, agora aqui, gente, já tá costurado na lateral. Eu vou marcar aqui, ó. Ó. Aqui. E aqui, já marquei, né? Então, eu passo só uma costura pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Tá? De preferência, passa duas costuras, pra ficar bem firme. Tá bom? Faz esse quadradinho aqui, ó. Aí, depois você marcou esse lado aqui, você vem pra cá, marca os dois centímetros aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Você vai marcar também. Cinco centímetros, ó. Não precisa nem marcar os cinco centímetros aqui, ó. Depois que você costurou, você só marca os dois aqui, ó. Pra você saber a altura da alça. Tá? Porque aí você vai vir com a outra, ó. A outra não tá aqui? Você vai botar no mesmo lugar, ó. Certinho, ó. Ó. Só a altura que você tem que respeitar aqui, ó. As duas alças vão ficar certinhas. Se você quiser, marca os cinco centímetros aqui, pra não ter problema. Ó. Cinco centímetros da costura pra cá, ó. Aqui, ó. A costura pra cá. Pronto. Aí, você já vai tá com as duas alças colocadas, ó. Aqui, ó. Aqui. Aí, você abre aqui e coloca aqui, ó. Ó. Pronto. Aí, a bolsinha. Tá? Já vou passar na máquina e já mostro as três bolsinhas prontinhas pra vocês. E aí, turma? Gostaram de aprender as sacolinhas do Ateliê Cláudio Velásco? Vários modelinhos em um único vídeo. E você pode fazer na máquina ou na cola quente, que eu morro pra ali. Ah, no início. Tá lembrado? Então, é isso aí, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar no sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Gente, quer falar comigo? Rola a barra aqui, ó. Que tem meu telefone, tem meu zap. Vocês podem comprar meus materiais. Vocês podem comprar meus moldes. Vocês podem comprar qualquer produto que esteja no empolho das artes. Que a gente manda pra qualquer lugar do Brasil pelo correio. Isso aí, gente. Então, entre em contato. Gostou de uma peça? Gente, são peças exclusivas. Não tem duplicata dessas peças. Por mais que a gente tenha que fazer igual, a gente nunca consegue. Porque é artesanato. Então, são tudo peças únicas e exclusivas pra você. Tá certo? Então... Vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Já falei das minhas redes sociais? Não? Então, olha só. Me acompanha no Instagram. Tem a minha rede no Facebook. Tem o meu zap. Quando eu faço um molde novo, eu publico lá. Então, quem me acompanha, pega tudo de graça, tá? Se não, só depois comprando um caderno de moldes. Tá ok? Então, corre lá. Toca o sininho aqui embaixo. Dá like, que eu preciso do seu like. E se inscreve nas minhas páginas. Também tá tudo aqui embaixo. Então, vamos as sacolinhas todas que eu fiz? Então, vamos lá. Ó. Os saquinhos que eu mostrei pra você. Né? Ó. Ó. Os saquinhos. Prático, né? E a pessoa leva assim, ó. E depois serve até pra levar pra praia. É. Essas sacolinhas são ótimas. Carrega protetor solar, chave, essas coisas assim. Até mesmo guarda calcinha. A guarda calcinha é ótima, entendeu? Ó. Tem as bolsinhas de... Né? Ó. Você leva também. Pode levar pra praia também. Pode levar pro acampamento. Pode levar pro passeio. Pode levar pra esquina. Tá? Aí tem as sacolinhas maiores, né? Com barradinho, ó. Já de outra cor. Você pode colocar a cor que você quiser. Ó. Tá? Esse aqui eu fiz um buraco pequeno. Você pode fazer um buraquinho maior, tá bom? Tem a sacolinha toda de uma cor só, tá? Que você dobra, borda. E assim, nem tudo isso, gente. É você fazer... Pera aí que caiu pra no chão. É, 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 é. E pode fazer também com ela quadradinha, olha. Tá? Aqui, ó. Você faz ela quadradinha. Não precisa fazer redondinha. Você faz quadradinha. Gostaram de todas as minhas sacolas? É, é, é. Gostaram de sacola? Gostaram. Se gostaram, dá like. Compartilha. Se inscreve aqui no meu canal. Que eu estou esperando pra atingir 100 mil. Ah, outra coisa. Quem comprar produto do Ateliê Cláudia Velasco vai ganhar uma linda folhinha. Olha. Olha que folhinha linda. Que você vai ganhar de brinde. Porque esse ano ninguém me deu folhinha nenhuma, tá? Então eu estou tendo que fazer fazer uma folhinha na minha geladeira na minha cozinha. Tá bom? Quer uma? Então já sabe. Encomendo alguma coisa do Empório das Artes do Ateliê Cláudia Velasco. Eu acho que vocês ganham, ó, uma linda folhinha, tá bom? Vou ficando por aqui porque o tempo urge e você já está de saco chegando a minha cara, né? Então é isso aí, ó. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto. Eu vou ficando por aqui.